Música Uma estudante de psicologia no Acre, Bruno Borges, desapareceu na última semana de março, deixando pistas um pouco estranhas. Em seu quarto, que estava trancado há quase um mês, foram encontrados 14 livros criptografados, paredes com trechos de obras, além de uma estátua de um grande filósofo e pensador, Gioidano Bruno. A polícia está investigando, mas há quem diga que estudante é até uma reencarnação do filósofo que tem, inclusive, seu nome. Música Na mídia impressa, dois nomes de jornalismo voltam à ativa. Danilo Ventsink, que escrevia colunas incríveis sobre literatura na revista Época, volta com uma coluna no Estadão, intitulada Precisamos Falar Sobre Livros. Enquanto isso, Paulo Werneck assina uma nova revista literária que estreia em março, 451. A Piauí, inclusive, está com uma promoção. Quem for assinante ganhará seis meses de graça da nova revista. Acontece entre 14 a 23 de abril de 2017 a sétima Bienal Internacional do Livro do Ceará. Com o tema Cada Pessoa, um livro, um mundo, a biblioteca, essa nova edição traz como curadora o escritor Lira Neto e em sua programação nomes como André Vianco, Walter Ugumã, Paula Pimenta, Paulina Chiziani e Conceição Evaristo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta